Lembra daquele garoto Que você nem dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinha assinada no cartão Oh, antigo Anônimo Oh, antigo Anônimo Ei, 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 ei Anônimo Troque o CD Não ouça mais Se o perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Então Se vai poder trocar Eu quero ver Então Se vai poder trocar De coração Essa é uma velha história De uma flor E um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria De outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase green Ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrou-se de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Eu dormo e acordo sorrindo Eu dormo e acordo com a sua esperança E o amor Eu dormo e acordo com a sua esperança